Olá combatente, tudo bem? Eu sou o primeiro tenente Tiago Henrique, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras e sim, se você está aqui é porque você sonha ou já passou pela sua cabeça ser um militar das Forças Armadas e eu quero te dizer que é possível sim, que é possível você alcançar o seu objetivo, o seu sonho mesmo que nesse momento você não tenha ainda as informações necessárias, mesmo que você não tenha tido orientação mesmo que você não saiba exatamente o que você tem que fazer, mesmo que você não tenha uma boa base nos estudos tenha passado aí por ensino médio, por ensino fundamental ruim, é possível alcançar o seu objetivo e eu vou te falar como na nossa Semana Zero, é pra isso que serve a Semana Zero Elite Mil é um evento totalmente online e gratuito que vai acontecer entre os dias 2 e 6 de agosto onde eu vou falar pra você como você pode e como você vai alcançar o seu sonho, o seu grande objetivo de se tornar um militar das Forças Armadas, um militar de carreira das Forças Armadas ingressando em uma escola de formação. Então, para participar do nosso evento é muito simples aqui abaixo existe um campo onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail simples assim, você vai enviar pra gente e a partir daí você vai começar a receber as informações sobre o nosso evento no seu e-mail. Então, se inscreve agora mesmo, não perde essa oportunidade essa é a primeira coisa que eu te peço. A segunda coisa que eu te peço é o seguinte aqui abaixo nessa página eu tenho várias informações já muito importantes sobre o nosso evento Então, leia essas informações, invista esse tempo na anúncia do meu conhecimento pra que você já comece a entrar no clima do evento, pra que você já comece a pegar algumas informações importantes, tá bom? Então, se inscreve aqui abaixo e eu te vejo na nossa Semana Zero, onde eu vou falar pra você tudo aquilo que você precisa para alcançar o seu sonho, pra mudar a sua vida, pra mudar a vida da sua família através de um concurso militar das Forças Armadas. Então, vem com a gente, fé na missão e lembre-se sempre sonho sem sacrifício é ilusão. Até lá! Tchau, tchau!